O projeto Judô na Escola vem trabalhando com os alunos na escola de Rolim de Moura. E eu estou aqui com o Sensei Juqueira, que vai falar um pouquinho. Hoje estamos aqui na escola Maria Comodoro Lira, Sensei. E hoje teve um trabalho diferenciado com os alunos, foi onde teve a graduação e a troca de faixa de alguns dos alunos. Nós começamos esse trabalho aqui para ampliar a atitude do Judô junto à sociedade. Nós sabemos que as escolas aqui, principalmente escolas da periferia, elas têm uma dificuldade muito grande na educação das crianças, no entrosamento das crianças. E o Judô é um esporte excelentemente educativo, disciplinador e desenvolve atividades muito importantes para a vida da criança e por desenvolvimento integral deles na sociedade. E a gente percebendo isso, que é um trabalho que a gente poderia fazer com maior amplitude e a gente vendo essa necessidade na cidade de Rolim de Moura, nós começamos isso desde 2009 no colégio... num dos colégios aqui em Rolim de Moura e já hoje estamos em três colégios com quase 100 alunos na cidade, certo? Nós temos a Academia Gita Queuei, dirigida hoje, fundada por nós aqui, desde 2006, certo? E já estamos com quase 100 alunos nos colégios e na academia. Então nós temos um trabalho já grande desenvolvido aqui e estamos hoje na Liga de Judô do Brasil, certo? que é internacional também, com sede em Belo Horizonte e que quem nos levou para a Liga foi o sensei Lucas Henrique de Ariquemes, que fez um trabalho ainda há pouco tempo excepcional, mostrando como é a integração da criança ou do adulto, ou coisa na sociedade. Nós temos um aluno que foi campeão nacional na Liga, um surdo-mudo, certo? Que foi integrado agora há poucos anos no Judô e o menino está um excelente judoca. Obrigado. 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 Obrigado.